O Auditor Federal da Controladoria-Geral da União, Gustavo Fleury Soares, ministrou palestras sobre ferramentas de gestão para controladores internos das prefeituras. O curso foi promovido pelo Tribunal de Contas dos Municípios como forma de contribuir para a qualificação das administrações públicas. O auditor destacou, por exemplo, que através do Portal da Transparência, os municípios podem saber o que são gastos com recursos da União, quais os convênios realizados e as empresas aptas ou com problemas junto ao Governo Federal, entre outros temas. O modo de auditoria foi bastante, assim, bem amplo, bastante proveitoso. O curso de formação desse tem de grande valia para todos nós do controle interno porque desenvolve bastante práticas e, além do mais, ter essa interação também com os controladores de todo o Estado que está aqui participando também, isso é muito interessante. Foi um curso bem extenso, praticamente oito meses, para que nós, controladores internos, estejam capacitados para chegar em nossos municípios e saibamos orientar os gestores de forma concomitante e subsequente aos seus atos de gestão.